Desde 2021, o projeto ajuda mães que querem entregar seus filhos para adoção de forma legal aqui na Paraíba. A decisão deve ser tomada durante a gravidez e todo o processo é sigiloso. Dados estatísticos mostram que entre 2022 até 2024 foram atendidas pelo programa Entrega Protegida 14 mães com a idade média entre 26 anos e salários abaixo de um salário mínimo. Esse é alguns dos perfis destas mulheres. São normalmente pessoas pobres que ganham menos de um salário mínimo. São mães jovens que não encontraram nenhum tipo de apoio, seja com seus familiares, seja com o pai biológico da criança que ela pretende entregar voluntariamente. Doutor, qual a posição, qual o cenário de João Pessoa com relação a outras capitais brasileiras? Olha, nós começamos com um projeto chamado Projeto Acolher, que depois foi rebatizado para Entrega Protegida. Isso lá em 2011. De lá para cá, o ECA em 2017 sofreu uma alteração, sendo acrescido o artigo 19A, que cuida exatamente da entrega legal, que nós chamamos aqui de Entrega Protegida. E depois, o ano passado, em 2023, o Conselho Nacional de Justiça também aditou uma resolução contemplando a entrega legal. Ou seja, nós, a Paraíba, nós estávamos já bem adiantados nesse tipo de ação, que visa acolher de forma humanizada essas mães, que normalmente não têm amparo nenhum. Então, volto a repetir, seja de seus familiares, seja de seus companheiros. E é um dado importante que essa entrega, ela é sigilosa. Se a mãe manifestar o desejo de não querer que seus familiares, nem o suposto pai, saiba que ela está entregando o seu filho, nós respeitamos esse sigilo. A equipe técnica do juízo, psicólogas, assistências sociais, pedagogas, vão dar toda essa assistência para ela. A maternidade tem a obrigação de comunicar à vara quando uma mãe, seja ainda na gestação ou logo após o parto, queira entregar seu filho de forma voluntária para a adoção.